Música Nesta semana as obras de recuperação de rua foram executadas nos bairros Santa Mônica, Vila Macedo, Jardim Tropical e Jardim dos Estados. Serviços de nivelamento, patrulhamento e o revestimento de saibros foram realizados para melhorar a condição das ruas. A Prefeitura de Piracuara, através da Secretaria de Saúde, oferece o Programa de Controle do Tabagismo, que auxilia e orienta as pessoas que desejam parar de fumar. O programa oferece tratamento completo, com atividades em grupo, orientações comportamentais e nutricionais e tem apresentado resultados positivos para os participantes. Quem tiver interesse pode procurar a unidade de saúde mais próxima. A Vila do Colono recebeu nesta semana a visita do deputado federal Assis do Couto. O parlamentar conheceu todo o complexo agroindustrial, que é coordenado pela Associação Agroecológica e Turística de Piracuara, Trento Transforma, e funciona em sistema de cooperação com os produtores locais. Acompanhado de assessores, técnicos da EMATER, do prefeito Marcos Tesseroli e do vice-prefeito professor Antunes, o deputado recebeu um ofício dos produtores locais solicitando o apoio do governo federal para a compra de equipamentos do processamento alimentar. No último domingo teve início a 11ª Copa das Águas. A primeira rodada foi bastante movimentada e registrou uma marca de 76 gols. Nesse final de semana, os jogos da segunda rodada serão disputados no estádio municipal Machia Jacomel, no campo do Rocio e no campo da Colônia. Serão dois jogos por período, às 9h e às 11h da manhã, e às 13h30 e às 15h30 da tarde. Legenda Adriana Zanotto